Por que expandir a consciência? É o tema do nosso vídeo de hoje aqui. Por que todos nós devemos expandir a nossa consciência? Primeiramente, você tem que entender, antes de se preocupar, o que é a expansão da consciência, é preciso entender o que significa consciência. Consciência é estar no momento presente e entender que quando você está no momento presente, você está unificado com o todo, com Deus, com o vácuo quântico, e toda a informação e todas as respostas que você precisa, se encontram no momento presente. Todas as respostas se encontram na unificação com o todo. E o que impede uma pessoa de se conectar com essa consciência universal, de se conectar ao momento presente, é todo o diálogo mental que ela tem, todo o ego, toda a história que ela conta para ela mesma, as histórias que cada um de nós contamos para nós. Isso não é a realidade. Faz com que nós saímos do momento presente, contraindo a nossa consciência. Uma pessoa que tem uma consciência contraída, é fácil de identificar. Ela está com medo, ela está ansiosa, ela está prevendo o futuro ou se vitimizando em função do passado. Isso é uma consciência contraída. Ela busca as respostas, as soluções no mundo exterior. E na realidade, as respostas estão no desenvolvimento do verdadeiro ser. Na conexão com a consciência universal. E essa conexão acontece quando a pessoa está com a atenção plena, aqui no momento presente, focado nesse único momento, no eterno agora. As soluções de todos os problemas encontram-se nessa conexão com o agora, onde você acessa a consciência universal, onde estão todas as respostas que você precisa para os seus problemas. Para expandir a consciência, você precisa relaxar a mente. Exatamente. A expansão de consciência começa quando você relaxa. Por isso que a meditação é fundamental num processo de expansão de consciência. Quando você expande a sua consciência, você enxerga aquilo que até então você não estava enxergando. Você fica em paz, você fica relaxado, você fica conectado a essa consciência universal. E aí, quando você faz isso, não existe mais escassez, só existe abundância, não existe medo, não existe insegurança, porque você está conectado à consciência universal e também você se conecta com essa consciência universal através do momento presente. Então, eu quero te falar um pouquinho aqui nesse breve vídeo como é que você pode aplicar hoje algumas técnicas simples para você se conectar no agora e a partir de hoje começar a expandir a sua consciência. Porque alguém que expande a sua consciência está pleno, está feliz. Nós devemos expandir a nossa consciência para viver em alegria, para viver em felicidade. Como eu falei, a pessoa que tem uma consciência contraída, ela vive com medo, ela vive no passado, ela vive ansiosa. Quando você expande a consciência, você está no momento presente, você está alegre, relaxado, feliz e não condicionado mais pelo seu ego. E aí, todos os problemas que você possa ter, as respostas vêm e aparecem. Oportunidades aparecem. Vou te contar uma história aqui, antes de eu te passar essa maneira simples de você se conectar ao momento presente. Quem me acompanha aqui no YouTube sabe toda a minha história, que eu já contei. Então, há cinco anos atrás, quando a minha empresa quebrou e eu fiquei sem trabalho, sem empresa, endividada, naquele momento, a única coisa que eu tinha era fé, que tudo ia mudar. Eu ainda não tinha começado o meu processo de expansão de consciência, eu não tinha entrado nesse mundo do autoconhecimento. Mas eu já estava fazendo uma coisa intuitiva, que era meditar. Eu já estava meditando, usando a meditação como recurso. Então, a meditação tem inúmeros benefícios. Então, naquele momento ali, a meditação já estava apresentando os benefícios na minha vida, que era relaxar. Eu estava em paz, eu estava com a minha fé muito forte, com a certeza que tudo ia se realizar, tudo que eu precisava naquele momento ia acontecer. Porque naquele momento, naquele momento, mesmo com a adversidade que eu estava passando, eu estava viva, respirando, com um lar para morar. Então, eu estava vivendo em abundância. Olha que interessante, quando você está no momento presente, você percebe a abundância. Quando você está no passado, ou quando você está no futuro, você tem medo, você projeta coisas que não aconteceram ainda, e aí você tem medo que não aconteça. E aí, automaticamente, você começa a viver na escassez. Porque no agora, só existe abundância. Então, eu estava intuitivamente, pela minha fé, pela minha conexão, no momento presente, e sendo muito grata. Bom, eu estava lá, desempregada, com a empresa falida, e eu tinha que arrumar uma solução, mas eu não tinha ideia nenhuma. Então, comecei a meditar, e um dia uma amiga minha me ligou, olha como são as coisas, eu não estava trabalhando, eu não estava ganhando dinheiro, eu não tinha uma fonte de renda. Mas uma amiga minha me ligou, e ela trabalhava numa imobiliária, e ela disse assim para mim, Andresa, por isso que quando você está no momento, agora, você se conecta às oportunidades também. Ela disse, tem um italiano que está precisando de uma casa para morar. Você não quer alugar a tua casa? A parte do segundo andar, ela disse para mim, eu disse, olha, é possível, mas morar uma outra pessoa comigo, com uma filha pequena, não, mas ele é um senhor, um senhor de idade, não te preocupa. E aí eu fui até a imobiliária conhecer esse italiano, senhor de idade, para ver se era possível alugar a minha casa. E foi muito engraçado, porque quando eu cheguei lá, ele não era um senhor, ele tinha a minha idade, era bonito, e eu fiquei pensando, como é que eu vou botar um homem na minha casa, né? Olha os paradigmas. Bom, aí eu peguei e fui mostrar a minha casa para ele, conversando com ele, perguntando um pouco da vida dele, ele me disse que ele era casado, que a esposa estava na Itália, isso já me deixou tranquila. E ele, quando eu ofereci a minha casa, o segundo andar, ele disse, não, Andresa, é muita coisa para mim, porque a minha esposa vem de três em três meses, ou de seis em seis meses, dependendo, então, um espaço menor para nós já é o suficiente. E aí eu disse para ele, então aluga o quarto da minha filha. E naquele momento ele alugou o quarto da minha filha. E o dinheiro apareceu, a abundância surgiu. Eu já contei isso em outros vídeos, por quanto que eu aluguei o quarto da minha filha, para esse rapaz, né? Para ele, para a esposa dele. Que foi muito mais do que eu ganhar se eu fosse trabalhar, no emprego, de carteira assinada. Foi três, quatro vezes mais. Então, naquele momento, o fato de eu me conectar através da meditação e agradecer o momento presente que eu estava vivendo, a oportunidade apareceu. Eu poderia ter ligado essa oportunidade quando eu cheguei lá na imobiliária e vi que não era um senhor, que era um homem jovem, que era bonito, e que poderia ter algum tipo de problema. Mas, naquele momento, eu não vi isso. Eu vi uma pessoa que poderia me ajudar, que poderia ir lá, morar. E foi incrível que ele morou um ano e meio na minha casa. E ele é a esposa dele, uma querida, maravilhosa, também linda. Ficamos amigas, fiquei amiga dos dois. O mais incrível disso é que eles foram embora da minha casa somente, olha como é poderosa essa consciência universal. Se você quiser chamar de Deus, se você quiser chamar de vácuo quântico, de universo. Somente quando eu estava realmente estabilizada novamente, financeiramente, ganhando dinheiro com o negócio, já estava com o negócio, um ano e meio depois, eles foram para uma casa maior, porque eles tiveram um bebê, então eles precisavam de um espaço maior. Então, isso é expandir a consciência através do momento agora, sendo grato. Você enxerga oportunidades aonde você não enxergaria e você cresce. Você cresce, porque nesse tempo que eles moraram lá comigo, eu cresci, eu evoluí, não somente eu, a minha filha também. Então, se você quer mudar a sua vida hoje, se você está com algum problema, para isso, você tem que confiar e acreditar. Eu vou te passar agora a maneira simples que eu uso da minha experiência, como que você pode se conectar no momento presente. Eu uso muito a minha respiração. Inspirar, expirar, inspiro, enchendo meu abdômen de ar, expiro, contraindo todo meu abdômen. Essa é a maneira que eu uso todo o tempo durante o dia. Quando eu percebo que eu estou com alguma sensação indiferente no meu corpo, que se eu estou com medo, se eu estou estressada, enfim, eu já começo a puxar uma respiração profunda. E durante o dia, várias vezes durante o dia, no meu momento de trabalho, eu dou uma paradinha e vou lá e faço uma respiração profunda, relaxo a minha mente, inspiro, expiro, expandindo e contraindo o abdômen. E depois, tudo que eu vou fazer durante o dia, eu procuro estar atenta. Estar com a minha atenção ali. Isso faz com que eu expanda a minha consciência. Quando eu vejo que a minha mente já começa com uma conversa, com um diálogo, mental, na hora, eu já questiono, isso é real? E se for real, é para esse momento agora? Eu fico questionando. Se não é, eu já digo assim, cancelo. Ou se eu não estou nem, se eu já vejo que é um diálogo mental, na hora, eu já começo a repetir para mim, cancelo, 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 cancelo. E aquele pensamento, se vai, aquela historinha que eu estava contando para mim, vai embora. Novamente, eu fico em paz, eu fico relaxada. E quando eu estou nesse sentimento, com essa sensação de bem-estar, as oportunidades, as ideias, tudo que eu preciso, eu acesso através dessa conexão com a consciência universal, com Deus, com todo, com o vácuo quântico, com o Espírito Santo, como você quiser chamar. Mas não importa, é uma única fonte e é através dela que você tem todas as respostas. E outra coisa que eu quero dizer aqui para você, a felicidade só acontece se você expande a sua consciência. Uma consciência contraída é uma consciência com medo, estressada, com raiva. por isso que é importante expandir a consciência. Por que expandir a consciência? Para ficar feliz, alegre, em paz, relaxado, para se conectar com o todo. Eu quero te pedir uma coisa. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, peço que você compartilhe com seus amigos e também peço para que você deixe o seu comentário aqui embaixo. O que você achou? É fácil para você expandir a sua consciência? Você consegue manter a atenção plena? Se não, o que ele impede? Deixa as respostas aqui para mim para que eu possa contribuir com vídeos melhores para você.